As dificuldades que eu tinha no meu dia a dia, às vezes eu não sabia como abordar o cliente, o que falar, às vezes eu entendia, dominava o produto, mas não sabia o que passar, como chegar até ele. Quando me falaram a respeito do curso, eu falei assim, vai ser só mais um curso, não vai trazer conhecimento, mas vai ser como igual outros que eu já frequentei. Nossa, é fenomenal, é uma mudança que eu estou sentindo em mim, que nunca senti antes. O meu desempenho foi muito além daquilo que eu mesmo sabia onde eu conseguiria chegar. Bem, os resultados, as semanas anteriores, o que eu vendia, eu comecei a dobrar minhas vendas. E assim, estou muito satisfeito do que eu estou aplicando. Hoje eu já entendo, sei como abordar, sei o que falar e sei identificar o que o cliente está precisando. Tem que estar lá no Eu Sou Vendedor porque você vai ter êxito, você vai ter sucesso e aquilo que você está procurando, você vai achar. Pode ter certeza disso. A diferença é que o conteúdo aplicado, as aulas dinâmicas que você tem, não é assim, uma coisa amassante que você vê todos os dias. É algo bem diferenciado. Bem, posso falar com toda certeza. Você que está em dúvida, você que está com receio de fazer Eu Sou Vendedor, pode ir sem um pingo de medo, sem incerteza nenhuma. Vão conseguir dobrar suas vendas, vão conseguir ter êxito, vai conseguir aquilo que elas não estavam conseguindo, que estão procurando, lá elas vão achar e vão conseguir aplicar. Que é você, Sobredor! Que é você, Sobredor! Que é você, Sobredor! Pra você! Aplausos 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 Aplausos